SÓ Vai fazer não, carai? De novo. Um, dois, três e... SÓ Peraí Salve, Ortiz Cidepém. Começou. Aqui é assim, sem cortes. Verdadeiro, de verdade. Salve Salve Eu nunca vou conseguir fazer isso. Minha voz fica tendo Não sai mais do que isso. O mais alto que eu consigo é isso, ó. Uma bexiga, tá ligado? Artista independente, estamos aqui novamente. Eu com meu grande e único irmão Nicolau, Koliak. Podem chamar de Koliak. Pode chamar de Koliak. Pra você ser bem-vindo, senão dá azar. Então, ele é um grande fã de Naruto. Não sei se vocês chegaram a ver outro vídeo. Se você não viu, a gente vai fazer alguns vídeos. Inclusive, deixa no comentário aí. Então, ele viu Naruto três vezes já. É lógico que não vai lembrar de muita coisa que faz um tempo, mas o legal aqui é eu mostrar pra ele a cena geek musical que faz música de Naruto, pra ele poder aí se conectar de alguma forma. E também a gente vai comentando aí ao longo do vídeo. É isso. Quer falar alguma coisa, cara? Não. Ó. Vamos aqui só pra vocês saberem que você pode aprender a produzir na sua casa, no celular, no computador, aprender a cantar, tocar violão, fazer aquelas edições de vídeo geek, mangá, tudo no celular. Os links estão na descrição. Agora, agora vamos aqui para Nagato Pain, do N-Rap. Ele escolheu o personagem de Pain e aí eu decidi trazer do N-Rap aqui pra gente ir variando os artistas também. Então, vamos lá. Play. Ah, lembrando que os mashups geek estão no Drake's Music, estão sendo repostados lá pra organizar melhor, ficar tudo num canal. Tem mashup, inclusive, com o N-Rap. Corre lá e assiste ou, se você já viu, reassiste pra dar aquela força. É legal esses arranjos macabros, né, com corais assim, tipo, muito bem ouro. É porque o Pain, ele também se comporta como um deus, apesar de não ser nem parecido. Mas ele tem o Uri Negan, que é o... como é que chama? Dojutsu. Que é o Jutsu ocular do Sábio dos Seis Caminhos. Nasceu com o Uri Negan, que é o Dojutsu mais poderoso e tal. E aí, desde criança ele se sentia muito amedrontado de machucar alguém e tal. Ele era uma criança extremamente passiva, vamos dizer assim. Até encontrar o Jiraiya que ensinou ele a usar os poderes dele, assim como dos irmãos. E... eles cresceram numa vila que foi destruída por conta da guerra, acho que a Terceira Guerra Ninja foi a Terceira Guerra Ninja que fez ficar completamente destruída por conta dos conflitos que eram feitos naquele local que era usado como campo de batalha para as vilas. Então, nossa a Vila da Chuva sofreu muito. E... quando eles cresceram ele fundou a Akatsuki com a intenção de trazer uma vida melhor para as pessoas que são da Vila da Chuva. É o que eu assisti diretão foi quando ele matou o Jiraiya, né? Então não tem spoiler aqui, não reclamem. Mas... aí depois eu parei lá na hora que ele ia lutar com o Naruto e depois fiquei vendo alguns picados assim, igual eu tinha comentado. Mas... é aquilo, cara. Tem que pegar para ver, entrar na história e aí fazer aquela maratona, né? Porque não adianta ficar quebrando, né? É que tem muitos episódios cada arco. Nossa, muito! A guerra é um lugar Onde as pessoas se matam sem se odiar Ovelhos que se odeiam, mas não tentam se matar Cheirando morte, tristeza e dor Num ciclo que não vai mais parar Os meus pais foram mortos E já ficou novo Parcando da chuva Não tem quem me socorra Enterra quem amo Me traumatizou Essa foi minha primeira Caminhando sozinho nessa chuva Será que alguém ainda... Legal, né? O dor de Edipen, assim, muito legal a intenção que deu na... Pode me ouvir Não tô pedindo muita ajuda Até migalha já podem servir Eles me salvaram desse fim Não são irmãos dele É? Não são irmãos dele Não Eu acho que são amigos Os dois... A guria e o cara Ele conheceu... Mas acho que não... Não tem parentesco, não Foi ali que eu conheci o nosso sensei Ele nos criou e me ensinou tudo o que eu sei E talvez perguntei o que fazer com todo esse ódio agora E ele não tinha resposta A Katsuki Sem violência tentava A Katsuki surgiu como uma organização boa Eles não eram vilões Ah, é? Eles não queriam... Tanto que o Nagato não era o líder da Katsuki Quem fundou foi o outro de cabelo ruivo aí Que eu não lembro o nome Mas eles surgiram como uma organização pra proteger as pessoas E não pra... Nossa, eu não sabia não É Eu achei que... Porque eles sempre... Desde o começo eles botam como vilão, né? Deve explicar isso mais pra frente Sim, sim Foi depois da morte dele Que o Pen assumiu a liderança da Katsuki E realmente virou como se fosse um vilão É, o Pen é forte pra caramba, velho É... Dá pra... Dá pra ver só pelo que ele fez com o Jirai Aham Não é muito fácil ganhar do Jirai É... É... Tá, o Rui vou chamar Nagato Uhum E o Pen é Pen Uhum Mas eu não lembro o nome do Pen Ou eu tô confundi... Eu tô muito confuso agora Não, a galera vai comentar Então algo esclarece aí essa confusão Daí você vai ler e vai... Quem é Nagato, quem é Pen Eles são a mesma pessoa ou não? Uhum O Rui vou chamar Nagato? Ou não? Não, cara... Porque eu tô muito confuso agora Eu não lembro mesmo Eu assim... Quando eu... Eu assim... Eu sou ruim de nome, gente Eu sou ruim de detalhes Porque eu assisto e perco um monte de parte por causa do... Eu sou assim também Eu só fui entender muita coisa depois da segunda vez que eu tava assistindo Sabe como que eu entro bem na história? Por exemplo... Eu assisto... Aí tipo... Véio... Eu tenho vários desvios de atenção E aí tipo... Eu pesquiso mais a fundo pra fazer a música de um personagem Por exemplo... Eu fiz o do Sasuke, né? Recentemente... Aí... Eu assisto de novo Aí eu fico tipo... Não... Tipo... Mano... É outra vibe... É outra vibe... Acontece isso com o Demon Slayer... Com o Death Note... Nossa... Com vários animes que eu assisti E aí a segunda vez que eu assisto... Agora eu tô assistindo o MASH pela segunda vez... A primeira temporada... Pra assistir com o meu irmão... Aí eu fico tipo... Caramba! Assim... Depois de ouvir as músicas... E você capta muito mais detalhes... Mas eu acho que a graça do... Anime e do mangá é exatamente essa... É que são tantos detalhes... Que quanto mais você assistir... Mais você vai captar os detalhes... Sim... Por isso que eu gosto de repetir anime... O Death Note eu vi acho que umas 5... 10 vezes... Tem várias coisas entre linhas... Várias que se juntam tipo... E você não vai lembrar por exemplo... Que se liga... O próprio Gear 5 lá... Que é a transformação nova... Eu não cheguei a assistir nessa parte ainda... Mas eu vi a galera comentando... Que já tinha... É... Coisas insinuando lá... Na parte do... De outra... Outro arco... Enfim... Então tem muito detalhe... Isso que é legal... E a Rippo... É o nome do... Do Caco... É... O Gato realmente é o Pain... É o nome do... De um Deus... De um Deus... De um Deus... De um Deus... Como Deus... Como Deus... Vem e nasceu... Diz enquanto teme... Me diz o que faz aqui... Quando eu já pode ir embora... Eu assumirei daqui... O que eu vi com o Ia Rico... Deixe-me ver... Se me lembra... Meu nome é familiar... Mas ele morre há muito tempo... Eu evoluí... E tenho objetivo... Somente a dor nos fará entender... E vai isso acontecer... Eu vou traumatizar o mundo... Pra que pare de sofrer... Adeus... Meu sensei... Vai... Essa parte... Agora em color... Captura aqui... O PM é a missão... Dizem-me em sua fila pra ter uma resposta... E agora você deseja aparecer... Quero conversar pra saber sua resposta... Talvez isso dorme você... Machuquei quem você ama... Mas quer saber de um fato... A sua fila fez o mesmo... Eu vou te provar... Que não dá pra perdoar... Quando alguém te machuca... É impossível perdoar... Não dá pra perdoar... Eu matei nosso mestre... Sua fila e seus amigos... O detalhe desse instrumental... Esse... É muito legal... Porque remete a um negócio meio Deus... E ele fala no refrão... Aí tipo... É muito legal como conversa entre si... A letra... A interpretação... O instrumental... Isso é muito massa... É... Tem... Tem... O efeito de sublimação... Tá alto o fone pra você? Tá... Tá bom... Tá bom... Tá... Eu tenho que esquecer... Depois de tudo aqui... E me aceitar como irmão... Nossa cena... E eu falo... É claro que não... Pois você sente tanto hoje... O que não dá para conter... Me fala se é capaz de esquecer essa raiva um dia... Me diz qual é sua resposta... Eu não sei o que responder... O nosso mestre também não sabia... Justiça e vingança Mas não são óbvio Mano, são incapazes Entender é todo o próximo Mas você me questionou E creio que o mestre disse, irmão Dizem que os heróis do livro terem mudado A história também tomaria outro rumo Sei que você não luta Como o mestre eu vou observar O mestre disse, irmão Sou mas que Naruto Mais do que isso, não vou te contar Senão perde muito a graça Da luta, né? Da luta, da resolução Eu tomei tanto spoiler já com músicas, tá ligado? Tipo assim, mas cara É o que eu falei Eu vou pegar Pra daí maratonar de vez o que falta Porque eu também quero entrar em Boruto, né? Boruto Tipo, eu acho que é um anime que Pelas músicas me hype-o assim Pra assistir também e tal Então Assim Spoiler é Quando você reage as músicas geek Nunca é demais Você sempre tá tomando spoiler Mas muito legal a construção da música Junto com ele É isso então Comenta aí embaixo Qual você quiser que traga aqui Com meu irmão esses dias É nóis Falou Fomos Tchau